O Flare Estão queimando baseada Filma ai, filma ai Filma ai no futebol da luzinha da tarde, como está na câmera, maneiro É verdade, maneiro A ábrinzinha vai passar na frente enorme Vai passar na árvore O nome que eu sou o árabe Adolfo do Arroba, muito maneiro Porra, tá tudo sangrando automático aqui O formamento ficou péssimo